Oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém Que possa em mim o agalando da paixão Fui desprezado, evacuado Por alguém que amou tudo, meu coração Fui desprezado, evacuado Por alguém que amou tudo, meu coração Oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém Que possa em mim o agalando da paixão Fui desprezado, evacuado Por alguém que amou tudo, meu coração Destino, destino, o que fazes assim? Tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo um ar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino, o que fazes assim? Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém Que possa em mim o agalando da paixão Com alguém que me ame de verdade Oh, insensato, destino, o que fazes assim? Tanta desilusão no meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém Que possa em mim o agalando da paixão Fui desprezado, evacuado Por alguém que amou tudo, meu coração Fui desprezado, evacuado Por alguém que amou tudo, meu coração Destino, destino, o que fazes assim? Tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo um ar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino, o que fazes assim? Tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo um ar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Desde a mim Foi um ar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Amude a felicidade